galera tão mais ou menos como é que eu acho? jesus amado que que é isso? O que que é isso, rapazão? Ué, cachorro? Ah, dá pra ver a criança. Ué, cachorro? Pronto, veio. Ela não vai tentar ir lá de nela. Aqui, por exemplo, tem umas mais coisas de mágica. Um mapa aqui, mais ou menos. Mais a paz do céu. Jesus amado. Eita, Maria. Eita, Maria. Eita, Maria. Eita, Maria. Eita, Maria. O Ainda nessa. Olha a espada do que você, olha. Ei, toma aí, olha. Ei, toma aí, olha. Ei, toma aí. 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 Meu Deus amado. 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 Jesus amado Não estou nem em pé lá, não estou nem em pé lá Então eu decidi isso aí agora Então eu decidi isso aí